Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson de Maná, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também vem participar das nossas lives aqui diárias, tá? Estamos com lives aqui na Trovo todos os dias a partir das 5 horas e vem correr a prêmios, sorteios, juntar moedinhas e conseguir seus itens aí totalmente de graça na faixa. Bom, gente, temos alguns itens grátis aqui, tá tendo um evento, então vamos dar uma olhadinha no mercado, o que temos aí, aproveita, hein? Vamos aproveitar aqui, ó, isso vem aqui no mercado, nessa manhãzinha de frio de São Paulo, ó, temos aqui, ó, tempo limitado, tá? Faltam 28 dias, então temos aqui, o que seria isso aqui? Posso comprar mais, ah, é tipo um pôster, ah, legal, bonitinha, ó lá, é interessante, tá? É 5 mil, rapaz, vou comprar 10, deixa eu aguardar, vou comprar 10 aqui, tá? Ó lá, isso vai enfeitar a sua nave, meus, 10, 50 mil, não custa nada, ó lá. É, esse exibidor é criativo por Debbie Shan, Debbie Shan, celebra orgulho LGBTQY, isso aí, aí vai, tá? Bom, pra cima, deixa eu achar bonitinho isso aí, legal, pode comprar quando você quiser, tá, gente? Pra enfeitar a sua nave inteirinha aí, pode ir no teto, no chão, onde você quiser. Temos aqui, opa, interessante, uma paletinha de cores, ó, isso aí, deixa o likezinho, ó, olha que bacana, tem o preto, tem o branco, Rapaz, é difícil você achar uma preta de cores que tem um preto bem assim, bem negro, é muito difícil, rapaz, tá? Geralmente tem a fumaça, um branco bem brancão, ó, tá vendo, ó? Tem umas cores bem interessantes, ó, vou comprar aqui, um de crédito, é grátis, né? Será que tá de graça? Vamos ver o que mais temos aqui também, um de crédito também, e isso aí é um glifo, uai, um glifo, bonitão, legal, né? Ó, uai, gente, então a gente tem aqui três itens, temos três itens, por 28 dias, tá? Ó, um mês inteirinho, então nesse mês de celebração também, ó, você tem aqui um exibidor, uma paleta de cores e também um glifo, ó, onde você colocar isso aqui, ó, aperto o ESC, você vai vir aqui em perfil, glifo, tá? Vamos colocar aqui, adquiridos, cadê o adquirido, é bastante, né? Cadê o adquirido aqui, ó? O que você acha aqui, ó? Esse é bonito. Aqui, ó, tá? Você muda aqui em cima, tá vendo? Você muda aqui em cima. Parece que é muito pequenininho, né? Muito pequenininho, mas tudo bem. Tem bastante aqui, o que é isso aqui? Bonito, legal. E também temos um exibidor, né? Vamos lá mostrar o que é exibidor, né? Você vai vir aqui, ó, vou pegar uma parte da minha nave ali, pra vocês verem. Vamos colocar aqui esse exibidor. Um pouquinho? Não tem nada. Aperta ESC, tu vai vir aqui em... Em... Equipamentos? Equipamentos... Equipamentos orbital, beleza? Aparência do orbital, decoração. Vem, decoração. Escolhe um lugar que você quer colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Aperta número 1, tá? E você vai pegar o que você acabou de coletar, né? Vamos lá, cadê? Ó, aqui, ó. Peguei 10, tá vendo? Vem aqui, ó. Confirmar. Aí tu vem aqui, ó. Tá vendo? Ó lá. E pronto. Tá? Você pode rotacionar. Põe em vários lugares, tá vendo? Aí tu coloca ele aqui, ó. Achei bonito. Bonito, né? E as cores, tá? Tu vai vir aqui, ó. Deixa eu ver aqui a aparência. Tu vai ver... Você tem aqui o Volt, né? Peraí. É boa. Ih, peraí. Aparência do Volt. É isso, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui o verde? O verde aqui, ó. Vamos ver o telete de cores que chega o que veio aí, ó. Grátis. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Ó o que é bacana, ó. Um preto. Felipcetinho preto muito bonito. Ó o preto. Ó, rapaz. O telete de cores é muito bonito, rapaz, ó. Um branco realmente, né? Um brancão aqui, ó. Assim. Dois partes de branco. Tá vendo, ó? Ó, um branco legal, né? Tem o rosa pras meninas, né? Ó, o azulzinho também. Um marrom. Que difícil achar marrom, hein? Marrom bonito. Vermelhão. Uau, gostei desse vermelho, hein? Vermelhão e tal. É que eu tô com uma outra... Com outra esfera aqui, né? Temos aqui... Meio bege e tal. Legal as cores aqui. Gostei. As coisas bem interessantes. O que mais a gente traiu foi o branco e o preto. Que são bem brancos. Tá vendo? Uma cor bem negra, assim. Legal, hein? Falou, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Aproveite aí, porque você tem 28 dias pra estar resgatando o seu palier de cores, o seu clifo e o seu painel de decoração. Falou? Não esqueça, tá? Temos lives diárias aqui na Trovo. Então, quem quiser participar das nossas lives, todos os dias, a partir das 5 horas, até... Até as 11, 12 e meia. Estamos fazendo umas liveszinhas ali na Trovo. E venha participar dos nossos torteios. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. E até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau. Aproveita e pede a saída. Se tem vídeo 28 dias. É muito tempo. Valeu, gente? E deixa o like. E deixa o like.